E aí pessoal, beleza? Primeiramente, calabração especial a todos vocês. Feguida Chegando Agora e Não Me Conhece, meu nome é Francisco, sejam todos bem-vindos e hoje eu tô passando aqui pra falar com vocês sobre uma questão, né, que aconteceu aqui em Francisco Sá. Eu te coloquei lá no short, né, que alguns de vocês com certeza já viram, quem ainda não viu, dá uma olhadinha lá, acompanha a gente no short também, tá bom? Compartilha e a situação é o seguinte, infelizmente tem um amigo nosso aqui, né, que um tempo atrás, alguns anos, né, o cachorro dele até fugiu, a gente até mostrou esse cachorro aqui no canal, quando ele era mais novo, a gente pegou o cachorro e trouxe pra casa, divulgamos e o dono apareceu e pegou o animal, certo? Aí aconteceu que já passou vários anos e o cachorro sempre criado, solto na casa, né, pet mesmo, o cachorro que dorme até em cima do sofá, né, é solto com todo mundo, tranquilo. Cachorro que nunca, nem foi colocado em corrente, coleira, pra poder ficar preso, não, nunca passou por esse manejo, sempre foi criado solto. Só que o cachorro, ele tem um drive alto, ou seja, ele até me mandou vídeo em relação do cão, né, desde filhotinho e tal, e o cachorro também treinando um pouco, pegando o mordedor, né, esse cachorrinho tá latindo, depois eu vou falar com vocês um pouco em relação a ele, né, que não é aquele, aquela filhotinha que tá ali até hoje que ninguém quis adotar, ainda tá ali, esse é outro cachorro que depois eu vou tá falando em relação, ó, vocês tão vendo que tá latindo bastante, né, agora parou um pouquinho, mas de vez em quando late bastante quando vê que eu quero ficar só solto. também é um pet, né, e tem, é, depois eu vou tá trazendo pra vocês aqui, uma questão chegou, gente, o cachorro chegou, e pode tá ajudando o cachorro a diminuir o latido, entendeu? Deixa eu ver aqui, aí eu vou tá mostrando um pouco em relação a isso. Opa! Olha o cachorro lá, ó. E aí, meu querido? Esse aí que é o danado? E aí, mas tá? Olha. O bicho tá bonito, viu? Como é que é? Se pôr a mão assim, fica de boa? Aqui, nego? Isso! Ô, menino, será que gosta de arrastar? Ele tá bom de colocar ele, sabe no quê? Na esteira, pra correr um bocado. Entra aí. Agora, pra mim, tinha batido no portão, aí você pode entrar direto, viu? Bora, amigo. Vai entrar direto, pode abrir aí. Aí pessoal, esse aqui é o cão que eu comecei a falar um pouco em relação a ele E a gente vai trocar ideia um pouco em relação a esse cachorro Vocês viram lá fora, eu peguei no cachorro, perguntei primeiro o tutor como que é O comportamento, ela falou que é tranquilo E o cachorro realmente é um cachorro tranquilo Ele é um cachorro que foi criado como pet desde filhotinho Um cachorro que tá muito bem cuidado Uma estrutura linda e maravilhosa E é um cachorro que tá pra adoção Porém, não é um cachorro pra qualquer um É um cachorro que a pessoa tem que saber cuidar Um cachorro que tem um drive bem alto, não tem? Pra poder passear, arrastar, brincar É... E o seguinte gente, a questão desse cachorro mesmo Igual eu tava conversando Ele tá querendo passar o cachorro, não é porque ele quer Por causa que infelizmente como tem criança em casa Aí ficou um pouco cismado Não que ele já fez alguma coisa Ele nunca partiu pra cima de criança nem nada do tipo Foi por causa de um fato que aconteceu Que a gente vai tá explicando em relação a isso já já Beleza? Coloca ele ali fazendo favor No canil Blanca, eu coloquei blanca desse lado de cá No lotão Quem? Blanca Abuterrier Aí pode pôr ele lá na gradinha Aqui é igual pavilhão, menino Aqui você tá ligado Um cachorro grudar o outro na grade Aí é dose Pode tirar O enforcador sai fácil da cabeça dele Sai, por isso que não vai levantar Levanta o enforcador e leva É, né? É por isso que eu sou de estresse também Entendi Que eu Mas tá saindo, tá? Não, é pra ficar pra manejo Eu vou pegar uma coleira pra ele Pera aí Ih, tem um aqui Regula ela É só pra pegar, entendeu? Que aí fica melhor pra fazer manejo Porque é o seguinte, gente Esse cachorro aqui mesmo Ele sempre viveu com os donos, né? Qual que é o nome dele mesmo? Apolo É o Apolo Apolo de 5 anos O que que foi, negão? Quer ir passear mais? Tá indo, tá bom Ele tá querendo Tá querendo andar mais Vai dar mijada aí, né, safado? Então, a gente hoje vai falar um pouco em relação ao caso do Apolo Ele é um cachorro, como eu tinha dito inicialmente Um cachorro pet Um cachorro que não fica latindo Ele tá latindo aí porque tá num ambiente diferente Latindo e o Ivan Mas com certeza já já ele vai ficar mais de boa Que não colocar ele também na esteira pra poder correr um pouco Eu acho que ele vai correr Porque eu gosto de arrastar E lá o corrido como é que foi mesmo? A gente tava lá no churrasco lá de boa A gente brincando A gente esmarrou ele inicialmente Depois foi também lá e ele Brincando com o meu pai Ele tem uma maneira de ficar pulando Aí ele tinha pelo pulo No que ele pulou Ele disse que Passou o dente Pelo peso dele Pelo peso dele Pelo peso de pariu Só que aí acabou que Ele rodou o pé Pelo profundo Atrás de pariu Ninguém sabe por que, né? Aí eu fui pegar ele também No tempo que eu peguei lá Pelo peso dele Puxei ele Acabei me enganando Atentando também Pode ser a reação do cachorro de defesa Ninguém sabe Mas aí fica complicado Pra mim, né? Porque eu vou estar em casa A filha dele E eles passam por ele Aquele cachorro E eu também Com a minha esposa minha Não tenho convenção com ele E nunca aconteceu nada Nada Eu subi no pé de mão Ela também vai lá também Inclusive ela tava até lá Ele acostumava Até o cachorro pequeno lá É Até o cachorro Não é com ele O cachorro que manda A gente lá Então, tipo assim É um cachorro Que aconteceu isso Isso é um episódio Não quer dizer que o cachorro É assim É tanto o cachorro Nem me conhece Eu cheguei ali Perguntei ele E peguei no animal Agora tá ali Vou fazer manejo Vou abrir a grade Vou botar a mão nele Vou pegar no cachorro Sem o tututapé Então vocês vão ver Como que é o cachorro Então esse cachorro Ele tá pra adoção Pra alguém responsável Alguém que vai cuidar bem O histórico do animal Não é um histórico De corrente Coleira Esse tipo de coisa Ele tá falando Que o cachorro Foi um mês pra limitar Cada festa Que ela aconteceu Não que vive assim Só pra limitar Mas depois Soltou Aí ficou lá Brincando Pelo visto de boa Aí aconteceu isso Que aí o pai dele Também ficou Cismado com o cachorro Ele também ficou cismado Na hora de pegar o cachorro Acabou infelizmente Mordendo o braço Mas o cachorro Ele tava sem coleira Então por isso que eu falo De vez em quando O pessoal deixar a coleira Porque na hora que vai pegar Pela coleira É mais fácil Pra fazer o manejo Igual lá mesmo Na hora que ele colocou No canil Vocês viram lá Que travou o cachorro Na perna Não foi Aquilo ali Ajuda muito Você dominar Agora quando tá com coleira E você trava Acabou Ele não consegue fazer o giro Então por isso que eu falo É muito importante Deixar o cachorro Com a coleira Mas quando o cachorro É um pet Tá em casa Tá tranquilo Pra que coleira Ninguém nem pisa Que for uma coleira Coleira pra passear Pra sair Mas no caso De emergência Pra segurar no couro No pelo Ou nipato Ou qualquer coisa Às vezes não é tão interessante Como a própria coleira Entendeu? Então um cachorro pequeno Tipo um Cheats Um York Não tem essa necessidade Mas um cachorro De grande porte Né? O médio porte No caso dele É um cachorro de médio porte Tem que ter Pra poder ter Uma certa segurança Né? Aí eu mesmo Eu trouxe o cachorro O cachorro tá usando Um enforcador triplo Porém Ele sai fácil Né? É Então ali Ele usou até um peitoral Pra poder Ficar Com mais segurança Né? Porque o O enforcador mesmo Ela coloca no pescoço Já coloca o cachorro Puxa Ele estrangula Né? Hoje em dia Muita gente chama também De colar de correção Que tem o outro Que ele é um pouco mais fino Que ajuda bastante também Tem gente que bota muita fé Que é um pouco fino Mas o que importa mesmo É a questão De incomodar no animal E eu parar de arrastar A pola tá mais gritada Né? Já tá gritando Ná seu nó Chamando, sei lá Aí gente Quem quiser adotar o animal Acompanhe aí um pouco O conteúdo Pra poder ver como que é E ver se ele é adequa Na sua casa A questão lá Que a gente tá querendo abordar Que na casa dele Tem um cachorro menor Que o Pitbull respeita Porém foi criado Desde filhotinhos Não quer dizer que na sua casa Tem um cachorro lá Você vai chegar e soltar Se soltar Pode dar um problema Então não quer dizer Que ele vivia com um cachorro pequeno Não quer dizer que chegar em outra casa Vai dar certo com o outro Não é benção Pode dar certo ou não Mas não arrisca Beleza? É bom alguém que não tem outro cão Pra continuar cuidando dele como pet Porém tem que mudar o manejo Tem que limitar o animal Tem que dar ele um pouco mais de disciplina De ele entender onde ele tem que ficar E onde ele pode ir e não ir Porque na casa dele o mesmo cachorro é disciplinado Mas é pet Ou seja É um cachorro que soa no sofá Que deita É como se fosse um shih tzu Porém Fazer aquela foto Tá vendo aí? Eu vou mostrar as fotos aí Gente, tá a prova aqui Olha aqui do lado O cachorro em cima do sofá De boa Isso é novinho Olha o tamanho desse cachorro É porque tipo assim Pra ele o cachorro ainda É um filhotão Entendeu? Então tipo assim Quem tá com o cachorro Não vê esse tipo de coisa Mas as fotos tá aí Viu safado Aí o que acontece? O cachorro Ela costuma gente Mas ele limita o animal Igual lá Estevam a festa Limitou Ficou com o tempo Mais ou menos assim Acho que uma hora Duas horas Só E já Não aguentou nem ver o bicho Tá soltou É isso O pai só pode ir lá De bobeiro Bengala Com os vídeos Carroco Gosto muito de vídeos Carroco E aquele mordedor Que eu tava pegando lá Tem muito tempo? Tem tempo Será que hoje Ele pega? Pega Quando eu tava mordendo Um mordedor assim Que você chega Você consegue pegar Pega Normal Tranquilo Né? Não mudou Então isso aí gente Enquanto eu tô falando Realmente foi só um episódio Né? Porque O perigo É a questão Mudança de comportamento Não canalizar No caso Quando o animal Tá mordendo O mordedor Tá canalizando ali O foco No mordedor Tem cachorro que tem Desvio No caso dele mesmo Pegou Foi nas fatas? Traseira? Foi na dianteira Dianteira ou traseira? Porque o pai tinha Deu bar no chão Já entendeu? Ah, certo Peguei ele E puxei ele Aí foi e mordeu Mas nas dianteiras? É Tá perto da boca dele? Eu acho Eu peguei Eita porra Então a gente tinha pegado Nas traseiras Que tem gente que pega e levanta Ele não chegou a travar Não, só te passou O dente Tipo o homem que pulou Pra empurrar a cabeça no chão Eu fui e peguei E puxei ele Sim Aí é o creu Aí é o creu Que ela tinha pegado Na perna dele Então ali foi mais reflexo A gente só mordeu Só pra soltar Isso é só a defesa mesmo Porque o cachorro Quando realmente é ataque É totalmente diferente No caso mesmo Não é um ataque Então Isso mesmo que ele tá Querendo passar o cachorro Ele tá passando Coração na mão Mas É aquela questão A gente tá conversando Que justamente Pra mostrar um pouco O que é o animal E Pra você que tá Acompanhando Analisar Se dá certo Na sua casa Ou não Mas é um cachorro Que gosta muito de passear Ele anda bem na guia Ele é um cachorro Que pode dar certo Com outro cão Ou não Você tem que analisar Um pouco em relação a isso É um cachorro Que é um drive Muito bom pra pegar Mordedor E inclusive Também tem que tomar Um pouco de cuidado Até com o muro É Se for um muro baixo Ele mesmo Mandou um vídeo Em relação ao cachorro Subindo o muro Então a índio Aqui Como você sabe Eu tive que comentar O muro Pra 4 metros De altura Por causa Que ela Do fundo Ela pulou E foi cair Lá na caixa Do vizinho E lá tem dois cachorros Na época E caiu dentro do lugar Um quartinho Fechado Imagina se tivesse Ia dar um problema Por causa que a brincadeira Deu A brincadeira dele Estovado Pesado Aí pode Uma unha Machuca E na casa Deu também Tem mais outra Que é a filha É só uma Que tem lá Então você sabe Como é que é Então é que é o negócio Não pega Não pega Tem muita gente Que tenta fazer o cachorro Pegar um pneu Ou um mordedor E não pega Tá certo E no caso dele O cachorro já pega Então ele tá trazendo um pouco Desse drive Dos antigos E tal Que isso é muito bom Tem outros cães que pegam? Tem Mas Valoriza esses cachorros Porque hoje em dia Você não acha fácil Marrar Tá bom? Então é isso Siga todos com Deus Mete um like Um forte abraço E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau pessoal Alô, brother Alô, francês Vem, negão Vem, negão Isso Dá uma esticadinha um pouco Assim Não, quer Assim Vem, negão 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 Incentiva eu andar Vem, vem Boa Tá feijinho Ele no pelo Tá feijinho Posso ser do lado de cá? Do lado de cá A entrada É a entrada É de lá Que é mais fácil Pra ele É de assola Andando Que é o foco Deu mais Tipo assim Entrar ali Pra sair Tchau, tchau Tchau, tchau O que é isso? 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 O que é isso?